Porra, já é... Mano, vocês vão ver o Nobras transtornado, família. Esquece. Moleque, amanhã eu vou fazer a boa. Já descobri qual vai ser minha fantasia pro carnaval, né, bro? Qual vai ser, viado? Vou, comprei muita tinta azul. Vou me pintar todo e vou vir de avatar essa porra. É mesmo, gorila? Hã? Avatar azulão, moleque. Porra, minha mulher fez... Viado. Tá doida pra ir de... Sei lá, que peixe que é aquela, mano. Não sei nem o que é pra ir, viado. Mas qual é o nome do bagulho, cara? Tu falou tudo da fantasia e não falou nada, miserável. Viado, é de avião, viado. Qual que é o nome daquele filme de avião famoso? O cara a suas costas. Ah, aeromoço. Seu cu, gorila. Ué, é uma fantasia? Tu falou de avião? Tu vai de avião, arrombado. Porra, logo eu. Sujeito homem de aeromoço. Atrapalha as ideias. Aí, fica a mídia, tá? Aí, ó. Com esse narigãozão. Igual você lá, que tava de fadinha, safada. Ele gosta, ele gosta da Barbie Grel. Ô, gorila. Oi? Chegou? Acho que chegou. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Doug. Vou lá apagar. Vou me esconder. Tem um cara na minha frente. Dois capas. Ih, até é muito lixo. É, vou finalizar ele, ó. Tiro na cabeça. Já volto, já volto. Me traquei aqui. Deixa eu apagar aqui. Vai lá, vai lá. Moleque, o que eu vou tentar fazer amizade com algum telador. Algum telador, rapaziada. Pra matar o gorila vai ser brincadeira, tropa. Vai ser brincadeira, filho. Cadê, mano? Teladores? Vem pra cá, mano. Quem concorda nessa trollagem aí já manda eu, rapaziada. Pra não matar o gura-gura, mano. Ai, meu Deus do céu. Teladores! Ah, aqui embaixo tem cara, mas não é telador, né, viado? Não é telador, né? Tinha que ser, velho. Ó, o cara tá em cima. Ah, aí cê, aí cê, aí cê pediu pra tomar, né? Quer agressividade? Então vai tomar. Toma a catucada profunda. Voltei! Caralho, que isso, moleque? Como é que cê voltou tão rápido, velho? Ah, eu só paguei. Eu paguei a pizza ali só. Eu só fui pra pagar, mano. E o meu estúdio, ele é aqui na garagem, pô. Meu estúdio do lado de fora da casa, mano. Ah, então é mamão, né, filho? É mamão, né? Não, é mamão. Vou pegar a entrega, vai no banheiro. Que eu tenho que ir lá em cima. Por isso que eu demoro. Tem que entrar na casa lá em cima. Gorila, quantas moedas você tem, dog? Viado, eu tenho 700 também, viado. Dropa aí pra ver se não consegue fazer essa brincadeira. Dropa aí. Viado, os caras... Os caras tá falando que a minha mulher é a tigresa VIP, viado. Fudeu, viado. Você já viu essa porra dessa foto? Já vi, eu deitado com essa mulher na cama aí, viado? Não, não. Moleque, eu vi, eu vi. Os caras é doentes, viado. Os caras é doentes. O cara é comigo, tá de troga, irmão. Decapa. Tá 10 de vida, 10 de vida. Moleque, arranquei o joelho dele. Tem que parar de mirar pra baixo, mano. Vou comprar aqui, gorila, o portal. Já é. Vai que eu tô na contenção, tô na contenção. Ih, Tchum, clica aqui, ó. Já vou fazer esse clica aqui. E o bom que consegui não fazer aqui é que aponta que passa muita gente. Pô, certeza que um doente vai ver e falar, hum... Vou entrar... Elisa Sanches, rapaz! Vou tacar um carro monstro aqui pra tu. Pera, não. Que carro monstro? Pra lá não, miserável. Foi mal. Pegue a linha. Posso fazer, gorila? Vai. Tô olhando. Cara, eu vou tentar o possível aqui, irmão. Pera. Vai devagar. Vai com calma. Ah! É o pai, caralho! Vem com o homem, pô. Vem com o homem. Eu quero ver quem vai entrar aqui, rapaz. Dá, tchum, bota aí. Eu quero ver quem vai entrar aqui. Viado, para de atirar, viado. Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara já, ó. Já tem um cara aqui já, garoto. Para de atirar! Deixa ele vir, viado. Deixa ele vir, viado. Ele vai vir, ele vai vir, guri. Ele vai vir. Ele veio, guri lá! Vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Calma. Outro, outro, outro. Calma, 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 calma. Olha! Vem, paiva. Vem, vem. Vai fazer amizade com você, patrão. Ó, vim, paiva. Paiva, entra aqui, irmão. Vem cá, paiva. Manda o bandeirão para ele, gorila. Manda o bandeirão para ele, gorila. Vou mandar para ele aqui. Vou mandar para ele aqui. Aí, ó, paiva. Eu vou botar por aqui pelo bracinho, bro. O bandeirão vai sair lá fora, ó. Bota aí. Aí, ó, meu parceiro. Entra aí, ó. Caralho, moleque. Muito bom. Aí, sarninha aí nesse portal agora, tá, gorila? Sarninha. Moleque, tu veio, tu você sabe. Ah, vai vir lá na mão. Você tá achando que a gente vai fazer amizade, né, cuzão? Faça o carro dele, faça o carro dele. Ó, o carro da linguiça. Ó, o carro do leite. Caralho, esse cara é muito boteco, viado. Como é que joga assim, mano? No Bru, eu tenho um plano. A gente vai matar esse cara aqui agora. Vamos comprar uma caça. Se der sorte, cai no squad o ruchador que vai vir em cima da gente. A gente fica esperando eles aqui dentro. Ah, puxou ele lá comprar já, calma. Pega lá, pega lá. Vou pegar aqui pra nós aqui, daí. Fica aí, vai. Fica da boa. Vamos comprar uma caça aqui pra nós aqui, ó. Boa, boa. Ó, os caras tá pertinho. Ó, tá pertinho, tá pertinho, tá pertinho. Vamos ficar aqui quietinho, grudão. Vou ficar condinho. Quietinho. Porra, condido muito, filho. Condido muito. Eu vou deixar uma mina aqui, ó, pra fazer um entretenimento. Caralho, essa mina vai ser... Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, grudão. Tá vindo, tá vindo. Mino, fala baixo, fala baixo. Ó lá, ó lá. Como é que vem, gorila? Oi, oi, oi. Vem corajar. Caralho, moleque. Oi, oi, oi. Calma, calma. Calma. Ó. Não já foi, não já foi, gorila. Não já foi. Não ficou. Tem mais, tem mais, tem mais, gorila. Tem mais. O servidor vai entrar. Vai entrar, vai entrar de moita. Olha, que é a entrada de moita. Eu vou podar essa moita, né, bro. Eu vou podar essa moita. Ele tá dando carro pros amigos dele. Eu vou apagar ele, mano. Vai vir, vai vir. Oxi. Ó, ó, oxi. Se quiser sair, nós sai pegando, gorila. Não, eu deixei. Eu quero aquele outro aqui. Olha lá, matou o coelho, mano. Ó, o coelho, apagou. Apagou em navio de camarote, ele apagando o outro cara ali, tá, filho? Ó, como lute, ó. Como lute, a mobilização. Vá lá. Entra aqui, entra aqui. No, bro, eu vou dar uma cutelada na cabeça dele. No, bro, eu vou... Ó. Você deu uma massa na cabeça dele, gorila? Dei. Viado, eu te juro. Cê, cê... Mano, esse cara, ele teve um Q avançado. Ele usou o portal e tava com a granada na mão, viado. Ele queria atacar a granada e sair quebrando. Ele atacar a bomba e enguiçar a gente, moleque. Toma uma narigada aí, ó. Buf. Mano, que gameplay de boteco, gorila. Meu Deus, já. Oi, a nossa caça rodou. Vou comprar outra, cara. Vamos pra outra, vamos pra outra. Tem carro chegando, tem carro chegando, gorila. Mano, os caras tão mandando botar um gelo pra esconder nosso portal, mano. Como assim, botar um gelo pra esconder nosso portal, gorila? Não sei. Pé, 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 gorila. Olha aí, olha aí, eu vou entrar. Vem, gorila. Ele vai vir atrás, ele vai vir atrás, ele vai vir atrás. Vai, vem, vai, vem. Segura. Cadê? No bolo. Olha, ele tá no bolo, ele tá no bolo. Ele veio. Calma. Ele vai vir agora. Veio. Eita porra! Viadá, mano. Bateu o gás aqui rapidão, viado. Mano, a gente tava se divertindo. Viado, eu tava me divertindo, cuzão. Ah, muito bom, moleque. Cadê? Acasso tá no mapa? Deixa eu ver. Não tá, não tá. Tá morto, tá morto. Ó, tem mais um cara. Vou trazer ele pra Caguras. Calma. Boa, boa, traz ele, traz ele. Dropa. Ele não dropou, viado. Ele foi embora, não, bro. Relaxa, tem mais cara. Ele foi embora, mano. Moleque. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Tá vindo, tá vindo. Dropou? Dropa, filho! Torre esse carro dele, viado. Estoura, estoura. Estoura, entrei, entrei, entrei. Entrei, entrei aqui, hein. Entrei, relaxa, guras. Relaxa, guras. Relaxa. Fica tranquilo. Ele tá procurando a gente. Ele foi embora, viado. Moleque, ele tá correndo do gás, inimigo do gás, ele, pô. Ah, ele foi embora, né? Ele foi embora, gorila. Olha lá, já vi ele até passando. Vambora, 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 vambora. Pega contigo, pega contigo, Nubro. Vou trazer pra cá, filho. Já é boa. Vai entrar aí, vai entrar aí, vai entrar aí. Calma. Me viu. Entrei, entrei, entrei. Vou trazer pra cá, vem, vem. Boa. Vem, filho. Ele tá olhando, ele vai peidar, ele vai peidar, pô. Peidou também, filho. Esse gás já tá longe já, ô, gurila. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Não tem pé contigo ainda, ele tá por aqui. Ele tá aí, ele se trancando nessa loja aí, filho. Tem cara marcando a gente na beira do gás aqui, ó. Mano, eu vou pegar... Tem um carro aqui, é? Ó, moto, moto, vambora. Então, é que tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ele vai atirar na gente. Mas nada, filho. Bora, 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 gurixê. Bora. Ela, moto é na minha R1. O bumbum fica aí, pinadão. Moleque, dá pra fazer esse bagulho em vários lugares, gurila. Vários lugares, filho. Isso, muita gente ali, tá? Eita, uma tropa, uma tropa. Vamos pegar. Eita, tem mais cara pra cá, velho. Quer descer aqui mesmo, de maluco? Vamos, vamos, vamos pegar eles. Ele já foi, filho. Agora é trocação aqui. Que isso? Muito gelo aqui na minha frente, cara. Cara ali, ó, parado, luchando. Moleque, tem muito peito. Tem lá em cima também. Daqui caiu. Aí, boa. Subindo, hein, culeiro. Muita gente aqui em cima, mano. Um squad inteiro, irmão. Relaxa, nós ganha. Desgranar de um aqui. Nós ganha, nós ganha, boa. DT1 na esquerda? Boa. DT1. Boa. DT1, tem mais um? Tem um comigo. Só o que tá contigo, irmão. Um comigo me rushando aqui. Vamos. Matei ele. Vai, meu mano, gás. Viado, essas asas aqui deixam mais pesado, doido. Moleque, pensei que o cara ia me matar no Brobs. Hum, fica aí, besta. Ralei, ralei, ralei. Eita. Moleque, eu tô dando uma espinadinha monstra aqui, filho. Nem vi esse cara, tava coçando o cotovelo, velho. Ixi. Parabéns. Eita, um lá embaixo, velho. Dá-lhe, dá-lhe. Só bora descer, que esse gajo quando encostar vai ser loucura. Eita, um aqui na cercante, ó. Já que até cancelou. Vambora, rapaziada. Deixa o likezão. Família, o camp vai ser 10 horas, rapaziada. Daqui a pouco. Então não sai da live, não, que ainda vai rolar um campeonato sinistro, filho. Tá valendo quanto esse camp aí, gorila? O de hoje tá valendo milzinho cada um, hein, troca. Que isso? Ah, eu tô com você. Bora. Entrou casa, entrou casa. Tá dando dash também, velho. Tá na frente. Tá na minha frente. Tô bocado, boa. Realizei. Ah, tem um lançador aqui, velho. Tinha mais um, tinha mais um. Voa, 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 voa no lançador. Foi atrás. Tem cara aí no morro, velho. Vou nele, eu vou nele. Eu vou no do morro. Vai pegar um aqui, aqui. Matei um na árvore. Já é? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem que ter um do morro, três capas. Ai, três capas de carapina, velho. Tem um aqui, ó. Vai estar de costas pra tu aí, ó, no gelo. Ah, é? Hum, não deu altura. Fechando em você, velho. O que é isso, meu parceirinho? O que é isso? Matei, matei, matei. Sumiu o coquinho aqui, só vem branco. Saindo, saindo, saindo do cemitério, irmão. Arranquei colete. Arranquei colete de um lá. Aonde? Saindo do cemitério, querido. Não. Matei, caralho. Só peito nesse cara, irmão. Só esvedezada. Bufo, bufo. Cara, eu vou estar aqui na cidade. Deve ter cara vir no loja pra salvar os amigos. Em cima da casa L, irmão. Em cima da casa L? É. Deitei. Boa. Caralho, moleque. É a SVD da Pedro de 98. O que é isso? Que arma é essa? Arma suspeita. Suspeita. Tá uma tropa aí contigo aí. Mentira, velho. Isso, cara. Ela morreu. Ih, ele botou pra porcar. Tá pulando. Ele botou... Ih, eu e o do entreteras. Vou dropar a moedinha pra ele, pra ele comprar o negócio. Entreteras! Mano, pior que dá pra ele comprar, viado. Você tem o lançador? Tem não, né? Mas tá perto dessa safe, velho. Eu tô indo aqui pra loja aqui, que vai ficar do ladinho. Dá pra ele fazer a boa. Tem uma loja aqui, ó. É, ele deve tá pra ir também, ó. O negócio é achar uma coelha. Eu acho que ele deve tá pra ir, mano. Ele tá com a granada, gorila. Vai assustar o menino. Gaoto, gaoto. Gaoto, gaoto. Ele salvou alguém já, gorila. Vamos falar a amizade de ser coelho aqui, ó. Já tô batendo. Amanhã, amigão. Aqui, ó. Pega a moeda aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, rapazão. Vai lá, Draken. Faz a boa lá, cria. Eu já tô papocando um aqui já, filho. Salvou tudo, salvou tudo, gorila. Você matou ele já, né? No, bro, ele veio dando dash pra cima de mim. Eu fico medo. Tá de passarinho, eu acho, gorila. Tá chovendo merda, gorila. Pega! Tá de pombo, tá de pombo. Tá de pombo, viado. Viado, o bagulho é não pegar esses caras no murro, eu acho, hein, gorila. O que você acha, amigão? Aqui, ó. Tá com arma, tá? Tá com arma, tá? Esses caras aí, viado. Aí, ó. Tá vindo doido, filho. Vai, filho. Deixa os caras ganharem espaço aqui não, gorila. Esse aqui eu peguei bolado. Tomou um socão. Esse aqui. E o banho? E o banho? E o banho? É um porradão jamaicano, rapaz. Vai tomando. Tomou um anacoco, gorila. Vem, gorila. Pega! Pega ele, caralho! Vem cá, peguei, rapariga! No, Bru, cadê ele? Pia, dele. Não para de correr, gorila. Ei, boi. Vem cá, boi. Ei, boi. Prendi ele, no Bru. Não prendi, não. Peguei, peguei. Boa, porra. Vai tomando, velho. É só. Vá, porra! Pia, que partida de desgastado, velho. Moleque, a gente entrou no colégio, mas... Aí, essa aqui virava vidim muito fácil. Poxa, como é que não vira, velho? Você entra lá no TikTok, filho. Só tem uns vídeos hypadão, esse bagulho de portal, de não sei o que, filho. Moleque, essa aqui virava muito vidim pra pueta. Que que é isso, mano? Moleque, mas tem ainda 52... 52, ó. 21 bonecos, botou pra quebrar. 21 bonecos. Na hora que eu saí de lá, eu saí doido da escola lá, gorila.